Eu estou vendo! Olha, uma zebra! Nossa, um avestruz! Lá tem um leão, um elefante! Nossa, quantos animais! E todos eles querem brincar com você! Você vai brincar comigo lá na Escola Cristã de Férias! Vamos brincar e vamos ver como os animais se comportam e brincam e vamos brincar juntos! Você vem comigo, ok? Você vai brincar com você!